Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e você já ouviu falar do termo Speedrun? Muito provavelmente você já ouviu falar desse termo, mas existem algumas pessoas que só ouviu falar e nunca entendeu mais ou menos o que funciona e o que é esse Speedrun, que é quase um esporte, que é quase uma religião para muitas pessoas. Speedrun é uma categoria em que o jogador tenta ao máximo terminar o jogo em tempo recorde. O mais rápido que ele conseguir terminar aquele jogo, ele vai batendo recordes. Então existem inclusive diversas categorias de Speedrun, existem sites de Speedrun para documentar recordes desta modalidade. Claro, existem diversas categorias e regras dentro do Speedrun, por exemplo, existe Speedrun em que você completa o jogo 100% e aí tem o tempo de recordes dessa categoria, existe técnica Speedrun que se chama N%, que não importa qual a porcentagem, o importante é concluir o jogo. E existem categorias, inclusive, que é você terminar o jogo sem usar nenhum glitch, basicamente não usar nenhum bug do jogo. E existem categorias que você pode usar o que você quiser, você só tem que terminar o jogo. Então, qualquer jogo que você imaginar por aí, você vai ver recordes de Speedrun dele. Eu vou deixar até o link na descrição de um site que centraliza basicamente, se você tem um jogo que você gosta muito e você quer saber sobre os recordes dele, só você ver e procurar por esse jogo que você vai saber o recorde de Speedrun e de cada categoria. Mas hoje a gente vai escolher aí Speedruns que foram feitos muito rápidos, Speedruns de certa forma divertidos também, que quebraram recordes aí e terminaram jogos em tempos muito rápidos e sinistros. Muitos Speedruns aqui tem um tempo um pouco maior, mas em relação ao tamanho do jogo ou até a dificuldade do jogo, são Speedruns aí que merecem ser honrados e merecem estar nesse vídeo. Então vamos falar aqui dos melhores e dos mais legais Speedruns aí de todos os tempos. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho aqui pra você receber sempre as notificações quando sair vídeos novos. Vambora! Então vamos começar aqui com o primeiro jogo da nossa lista, um jogo aí que ficou certamente popular um tempo pra cá, que é o Getting Over It. Esse jogo é um jogo do estilo retardado, que é difícil de você passar, que você tem um cara dentro de uma espécie de caldeirão, e você tem que ir usando uma espécie de machado, uma espécie de martelo, escalando as coisas pra chegar até o final. Acontece que esse jogo aí, ele é mais difícil do que longo, então a dificuldade dele faz esse jogo ser longo, e a média dele pras pessoas comuns, humanos mortais, como a gente zerar, é mais ou menos 4 horas. Só que existe um recorde que foi quebrado aí, que levou apenas 1 minuto e 24 segundos para zerar esse jogo. Ele não usa de nenhum glitch, de nenhum bug do jogo, e sim apenas de habilidade do cara, de saber jogar esse jogo, de ter jogado tantas vezes esse jogo, que ele já tira de letra ali o que fazer, pra onde ir, pra onde pular, pra onde agarrar com o personagem, e assim ele consegue chegar, e vencer o jogo na marca de 1 minuto e 24 segundos. Vai achando que é fácil, pra você ver lá, o cara já venceu esse jogo, mais de 1900 vezes, então ele já jogou, já terminou a fase, mais de 1900 vezes, o que dá pra ver que ele treinou muito, pra poder conseguir chegar nesse recorde, que não é mole não meu amigo. Então esse aqui é o que abre a nossa lista. Um dos jogos aí que fez a minha infância, e eu aposto que fez a infância de muitos, é o Super Mario 64. Esse jogo aí, lançou tendência, esse jogo aí, é considerado um dos melhores jogos, de todos os tempos até hoje, da grande Nintendo, e a média pra você zerar esse jogo aí, no modo mortal, é 14 horas. Entretanto, existe um recorde, que foi batido em apenas, 6 minutos e 41 segundos. E isso, graças ao fato de você conseguir, usar um bug com o Super Mario, que você fica meio que se prendendo, na parede pulando, e assim você consegue atravessar, e passar por dentro da parede, por dentro do mapa. Então, o jogador apenas tem que fazer o que? Apenas derrotar, os bouncers, pra conseguir as chaves, pra poder conseguir chegar, no último chefe. Então, ele não passa por nenhuma parte, por nenhum mapa, além dos mapas, que tem o Bowser como chefe, e não pega nenhuma estrela, porque simplesmente, ele faz o bug de pular o mapa, e pulando o mapa, assim ele consegue chegar, e derrotar o chefe, e terminar o jogo, chegando os créditos, aos 6 minutos e 41 segundos. Então, é um recorde aí, muito bonito também, e muito da hora de se ver. Um dos jogos que eu mais falo, aqui no canal, é o Dark Souls, e Dark Souls também, é um dos jogos bem fortes, na categoria de speedrun, muita gente se arrisca, nos speedrun, eu tenho muitos amigos, que tem seus próprios recordes, de speedrun, só que, quando saiu Dark Souls 1, ficou várias notícias, falando do jogador, que zerou em mais ou menos, acho que 25 minutos, ou meia hora, Dark Souls 1, mas, entre todos os jogos Souls, e o Bloodborne, o mais rápido, o recorde batido, mais rápido, foi no Dark Souls 2, em média, a gente leva, mais ou menos, 47 a 50 horas, para zerar o Dark Souls 2, mas, esse recorde, foi batido, zerando o game, em apenas, 14 minutos, e 42 segundos, e tudo isso, se deve ao fato, de alguns bugs, que tem no jogo, bem no início, lá do patch, que, você conseguia usar, por exemplo, o binóculo, e rolar, e assim, seu boneco, ficava muito mais rápido, ele andava muito rápido, no mapa, isso ajudava a acelerar, e também, uma parte, que você consegue pular, de um mapa todo, e chegar na Anachandra, no chefe final, e ainda, o chefe, ficava bugado, ele ficava parado, então, você não precisava, nem ter muito esforço, de lutar com ele, então, acabou que, essa speedrun toda, esse caminho todo, todos esses meios, esses grits, fez o jogo ser zerado, apenas em 14 minutos, e 42 segundos, um recorde, realmente, digno de Guinness Book, aí, e, delicioso de se ver também, um jogo aí, também, que lançou tendência, aí, lindíssimo, belíssimo, o grande, Super Metroid, um jogo, que leva, mais ou menos, 8 horas, para ser zerado, entretanto, os seus créditos, começaram a rolar, ele terminou, com 12 minutos, e 41 segundos, isso se deve, também, ao fato, de você conseguir, bugar a Samus, entre uma, transição de mapa, e outra, e trocando ali, ficando preso, ali, naquela parte, naquela transição, você consegue, bugar ela, sair do mapa, e, conseguir subir, numa level acima, para poder cair em cima, da sua nave, e poder meter o pé, daquele planeta, e assim, terminando, o game, então, aí, um jogo também, que, merece, ser mencionado, 12 minutos, e 41 segundos, esse recorde aqui, é bizonho, é muito bizonho, e até, complicado, de se entender, eu basicamente, não entendi muito, como que, é feito o processo, para terminar esse jogo, mas, é o Super Mario World, e, e esse jogo, e esse jogo, foi, inclusive, o recorde mundial, é de um brasileiro, que eu vou deixar, até o canal dele, aqui na descrição, e ele terminou o jogo, o jogo tem 6 horas, ele terminou o jogo, em 41 segundos, ele terminou o Super Mario World, em 41, Fox segundos, e isso, se deve, a um fato, de que, tem uma espécie de glitch, uma espécie de bug, que você tem que acertar, os botões ali, com Yoshi, no tempo certo, tem que fazer umas coisas, no tempo certo, muito louca, e faz, você, simplesmente, terminar o jogo, e chamar as telas de crédito, e, bem ali, logo no começo, da primeira fase, o jogo acaba, e começa a aparecer, os créditos, levou, mais ou menos, 3.500 tentativas, para o cara conseguir, realizar, esse bug aí, e ainda conseguiu, o tempo recorde, então, você vê, que não é uma coisa, muito fácil de fazer, realmente, tem que ter um time, muito preciso, para conseguir isso, e é muito complicado, e cara, 3.500 tentativas, para você conseguir, zerar o jogo, em 41 segundos, mano, olha, tem que ser muito guerreiro, e muito louco, mas esse recorde aí, 41 segundos, nesse jogo, é muito pequeno, outro jogo aí, da minha infância, que é grande para caramba, é o Pokémon, em específico, eu vou falar, dos dois Pokémons aqui, que é o Pokémon Red, e o Crystal, eles, respectivamente, leva 26 horas, e 31 horas, para ser zerado, entretanto, os dois, cada um, com um pouquinho, de diferença de segundos, ali, levaram 11 minutos, para poder, ser terminado, no caso, do Pokémon Red, basicamente, é uma espécie de save, que o cara, consegue corromper, ele dá um reload, no jogo, ele faz um procedimento, dá um reload, no game, e o save, fica corrompido, e assim, como corrompe esse save, ele chama, a tela de crédito final, e o jogo encerrou, o importante é terminar, chamou a tela de crédito, então acabou, e o Pokémon Crystal, é mais ou menos parecido, só que, ele vai lá, no centro Pokémon, ele renomeia, as caixas, para um nome, muito estranho, cheio de acento, e pontuação, e assim, quando ele dá um reload, buga o bagulho todo, cara, dá um bug, muito louco, e assim, quando ele, vai sair, ali do centro Pokémon, ele é teleportado, lá para o final do jogo, que também, acaba, e chama os créditos, então, é muito estranho, esse glitch, aí do Pokémon, mas, ele chamou o crédito, ele terminou o jogo, e tem uma levada em conta, e apenas 11 minutos, para realizar esse feito, Zelda Ocarina of Time, não tem um tempo, tão pequeno, assim, igual esse aqui, dessa lista, mas é um tempo considerável, um jogo de 25 horas, foi zerado em 17 minutos, esse recorde, inclusive, quebrou um recorde, de dois anos atrás dele, isso tudo graças, a uma espécie de pote, que o cara conseguiu usar, como glitch, para poder teleportar, lá para o castelo do Ganon, já, no final do game, então, essa corrida toda, aí do Ocarina of Time, devol, 17 minutinhos, apenas, e um game de 25 horas, esse game aqui, ele é muito louco, e eu peguei ele, porque eu acho que ele, é o jogo que, mais curto de todos, é o speedrun, mais curto de todos os tempos, que pelo menos, eu achei, e ele, é o chamado Clue, um jogo de 98, lá para o Windows, eu não sei se você, já jogou esse jogo, mas você já deve ter brincado, esse jogo, que basicamente, Clue, significa o jogo, que detetive, que a gente brinca, na escola, por exemplo, só que ele tinha uma versão, de jogo mesmo, para o Windows, e o jogo, ele tem mais ou menos média, você tem que descobrir quem é, o assassino, e ele tem uma média, de duas horas, entretanto, esse jogo foi zerado, em 0 minutos, 0 segundos, e 633 milésimos, 633 milésimos, e, o que acontece, para zerar esse jogo, você tem que descobrir, o suspeito, é só o cara sair clicando, e se ele der sorte, de todas as respostas, estarem naquele mesmo clique dele, ele termina o jogo, então o cara fica lá, repetindo o jogo, clicando, até uma hora, o jogo, dar as respostas, na ordem, que ele clica certa, e assim ele termina o jogo, então, o cara leva apenas, 600 milésimos, para zerar a merda de um jogo, eu acho que esse aqui, é o jogo mais curto, em speedrun, que eu já vi na minha vida, se tiver algum outro, que é menor, que essa bosta aqui, deixa nos comentários, e para finalizar aqui, vamos falar aqui, dos Castlevanias, a gente tem o Castlevania, Symphony of the Night, que é um jogo, que leva 9 horas, para ser zerado, e levou apenas 5 minutos, isso graças também, ao personagem jogável, Richter, que é o único, que você consegue fazer, nesse tempo aí, graças, ao fato dele, conseguir ser muito, mais rápido, principalmente, no castelo invertido, graças a suas habilidades, de dash, de ficar pulando alto, praticamente voa, esse cara né, e assim, você consegue navegar, no castelo muito mais rápido, e terminar em 5 minutos, e o outro, que é menor ainda, que é o Castlevania, Harmony of Dyson, que o jogo leva, mais ou menos 8 horas, só que você jogando com o Max, você consegue fazer um bug, que você vai andando com ele, igual um Michael Jackson, e você dá um hit, na lâmpada, que seu boneco, voa para fora da tela, e assim, andando por fora do mapa, o jogo é zerado, em nada mais, nada menos, que apenas 29 segundos, muito rápido também, para um jogo, de 8 horas, então, a gente termina, e conclui a lista, com isso aqui, mas, nós vamos ter aqui hoje, um speedrun, muito exótico, que vai ser como menção honrosa, um usuário, fez um speedrun, para ver, qual o tempo, mais rápido, de ser banido, do PS4, sim, tem um recorde, de speedrun, para ban, mais rápido, do PS4, é bizonho, mas é verdade, e o cara, conseguiu ser banido, em 1 minuto, e 5 segundos, no Playstation 4, e o que ele fez, para ser banido, ele entrou em várias comunidades, e postou foto pornô, e aí, a Sony, baniu ele rapidinho, cara, não sei se hoje em dia, seria rápido assim, ou se era muito bem, no começo lá, do PS4, que a Sony ficava mais em cima, mas cara, 1 minuto, 5 segundos, para ser banido, no console, é muita criatividade, mas, eu coloquei na menção honrosa, o que é bizonho, de engraçado isso aqui, e bem, esse daí é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários, se tem algum jogo, que eu deixei de falar, que também tem um speedrun, muito curto, pode deixar aqui nos comentários, à vontade, e é isso aí, eu fico por aqui então, um grande abraço a todos, se inscreve no canal, deixa seu like, e fui!